Bom dia povo, tudo bom com vocês? Gente, tô aqui revoltado, hoje é sexta-feira Já acordei, já virado na peste aqui Porque esse porro velho fudido Que não tem um real no bolso Não tem um real no bolso e fica ali convidando Pra ir pra babar, bebê Aí a minha amiga, você acha? A minha amiga passou uma mensagem pra mim aqui E aí, ficha, vamos beber uma hoje? Eu olho pra cara dela e digo Tu tem dinheiro, fofinha? Ela, mas quando chega lá, os homens pagam Eu digo, tu tá me achando com a cara de alguma puta? Tu acha que eu sou cachorra como tu é? Que fica bebendo nas cuchas de homem? Eu não preciso beber nas cuchas de homem não, fofinha Se eu quiser minha cerveja, eu pego meu dinheiro Meu dinheiro do Bolsa Família e compro Que pra isso, todo bem, meu dinheiro do Bolsa Família tá na conta Meu cartão do Bolsa Família, é verdade mesmo Meu dinheiro do Bolsa Família é certo Ela fica essa cachorra Me chamando pra beber nas cuchas dos outros Parecendo que eu sou puto igual a ela Que fica de beira de esquina Se eu sou uma puta, eu vou ser uma puta fina Se eu arrumar um homem pra pagar pra mim Eu quero que eu pague a uísque de muitos anos, de década Não é uma cerveja qualquer que taipava Relenta de qualquer bar de esquina, não Ah, por favor, tô aqui revoltada hoje, retada Quero logo nos meios do ano Aquele site, logo aquela página, meios do ano Ver logo os vídeos lá, bafônico Que tá rolando lá, babado E já não acordei boa nem previsão de melhora Marca suas amigas aí, a puta pobre Que fica aqui no bebê nas cuchas dos outros E beber cerveja ainda E taipava, cerveja relenta Porque eu sou uma puta rica Se eu quiser beber, achar um homem que pague pra mim Eu quero que pague o uísque de dez, trinta anos Entendeu? Não tô boa nem tem previsão de melhora Bebe, 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 adeus Pode falar mesmo que em pleno é sexta-feira Hoje é sexta-feira, dia de acordar retada e revoltada Bom, fez nação da porra